Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo Saudações fraternais aos nossos telespectadores E no programa de hoje teremos vários quadros de importância para todos nós Vamos ver? No programa de hoje você vai ver Jorge Reis entrevista a psicoterapeuta prana Ruth Nobuco Nakabayashi Nelson Bosch juntamente com Roberto Barbosa e Luiz Ribeiro trazem o tema mediunidade E Cléa Vidal falando aos nossos corações Mário Valdrick com ciência e espiritismo A estreia do quadro está na história do espiritismo com Alex Guimarães E no final do programa você participa da corrente de energização da água Está na história do espiritismo Olá, tudo bem? Vocês sabem a importância que tiveram os fenômenos mediúnicos ocorridos em 1848 nos Estados Unidos para a história do espiritismo? Existiu uma humilde casa de madeira em uma aldeia chamada Hydesville, em Nova York A família Fox, composta por John, Margaret e suas duas filhas, Margaret de 14 anos e Kate de 11 Mudaram-se para esta casa que era conhecida por nela ocorrer inexplicáveis barulhos Eram batidas nas paredes, nas portas e quando iam olhar não havia ninguém Os barulhos foram aumentando até que no dia 31 de março de 1848 A pequena Kate tomou coragem e resolveu falar com a força invisível Ao ouvir os passos de alguém andando e mancando, ela disse Senhor Perneta, pois o barulho parecia de uma pessoa com perna de pau Faça o que eu faço E ela ouviu a resposta com a mesma quantidade de sons A garota Kate continuou a conversa e chegou à conclusão que aquela força podia ver e ouvir Então, ela criou um código, tipo Uma batida seria a letra A, duas batidas a letra B e assim por diante E através dessa comunicação, o senhor Perneta informou que era um espírito assassinado naquela casa E que seu corpo estava ali enterrado Para esclarecer e comprovar o caso, escavaram o local e realmente encontraram o esqueleto do comunicante Com isso, a casa e as irmãs Fox ficaram muito conhecidas E foram alvos de pesquisas realizadas por cientistas, renomados da época A partir daquela data, 31 de março de 1848 Vários fenômenos passaram a ocorrer em outras cidades, outros países e pelo mundo todo Despertando assim a consciência das pessoas para o mundo espiritual As comunicações foram se evoluindo E de batidas passaram-se para as mesas que giravam Depois veio a comunicação escrita E assim, estudando e codificando tudo isto Allan Kardec lançou em 18 de abril de 1857 O livro dos espíritos Fazendo surgir assim para o mundo o espiritismo E acabou? Obrigado Obrigado.